Pessoal, eu vou trazer aqui dois amigos, trazer o meu amigo Vadir Damur, que já está aqui. Tudo bem, Vadir? Tudo bem, Miguel. Vadir Damur, secretário nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. A gente tem uma companhia, Vadir, meu amigo aqui, o Gilberto Nascimento, vai fazer uma companhia para a gente aqui. Gilberto é jornalista também. Tudo bem, Gilberto? Opa! Tudo bem, Miguel. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, com todos e todas aí que acompanham a fórum. E muito prazer de estar aí contigo também, Vadir. Prazer é meu, Gilberto. Vamos lá. Gilberto, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Vadir para tratar desse tema internacional que incendiou o debate público, porque o Israel começou a atacar o presidente Lula, o ministro de Relações Exteriores, fez um textão no X atacando o presidente Lula, depois usou uma conta que eles têm lá, que é uma conta do Ministério de Relações Exteriores, uma coisa ridícula. Aqui, ó. Antes ou depois de Lula negar o holocausto. Isso aqui, todo mundo perdeu paciência com isso, porque é difícil responder alguma coisa dessa. Tem essa notícia aqui, ó, da Mônica Bergman de ontem. Celso Morim diz que fala de Lula sobre Israel sacudiu o mundo e pode ajudar a resolver a guerra em Gaza. E, de fato, a gente não sabe se tem relação, mas vários líderes internacionais emitiram declarações contra Israel nas últimas horas, né, de ontem pra hoje, depois que Lula... A gente não sabe se qual é a relação que teve com a fala de Lula, mas houve isso. Passar a palavra para o Vadir. Vadir, o que você está achando aí desse tensionamento das relações com o governo de Detalhe Arro? Olha, Miguel, eu acho que a fala do presidente Lula foi absolutamente acertada. Absolutamente. Ele expressou um sentimento que tem amparo na realidade. E não disse do ponto de vista do que aconteceu na vida, o que vem desde 1948, né, quando o projeto de assentamento sionista na região da Palestina, né, acabou se concretizando, ele não disse nenhuma mentira. Vamos lá, o que que está acontecendo hoje na faixa de gás? Limpeza étnica, racismo, chacina, isso não lembra o que Hitler fez com os próprios judeus? Quando o presidente disse isso, ele não negou o local, só o contrário. Ele reafirmou e passa pela consciência de todos aqueles que querem a paz e que defendem os direitos de os palestinos terem o seu próprio Estado, passa pela consciência de nós todos, né, que comungamos desses objetivos, é que o povo judeu deveria ser, dentre todos os povos do mundo, aquele mais generoso, aquele que tivesse empatia, por exemplo, com o povo palestino, né, infelizmente, por parte do Estado de Israel, não é o que acontece, e Israel quer exterminar do planeta o povo palestino, né, e se o problema é numérico, já que pela contabilidade macabra do holocausto, seis milhões de judeus foram exterminados, eu não tenho dúvida de que se ali, né, na faixa de Gaza houvesse seis milhões de palestinos e Israel tivesse ou tiveram a oportunidade de exterminar, extermina, né, porque não há sombra de dúvida e Israel enxerga no povo palestino aquilo que Hitler enxergava nos judeus. Então, o presidente Lula não disse rigorosamente nada de mentiroso, nada de leviano, nada de afrontoso, em nenhum momento ele afrontou o povo judeu, muito pelo contrário, o presidente Lula tem defendido a ideia historicamente, não é de agora, de dois estados, de reafirmação do povo palestino a ter o seu estado e denuncia os crimes de Israel, que são crimes contra a humanidade, né, não há dúvida de que se trata de genocídio, né, enfim, e de fato, né, só aqui no Brasil é que aquilo que nós chamamos de mídia corporativa está tentando criminalizar o presidente Lula, mas em todo o mundo a fala do presidente Lula acabou tendo uma repercussão absolutamente positiva no sentido de até os Estados Unidos, embora da maneira como os Estados Unidos sempre fazem, está falando em cessar fogo, né, e diversas lideranças mundiais também agora acordaram para a realidade, antes que não reste mais nenhum palestino na face da terra de que é preciso um cessar fogo na faixa de Gaza e diversas personalidades, lideranças, entidades judaicas se manifestaram no mesmo sentido do presidente Lula. Então, nós não podemos aqui, nós temos que dar todo o apoio ao presidente, teve a coragem do estadista, Eu acho que hoje o presidente Lula se apresenta, a humanidade se apresenta no concerto das nações como o maior estadista vivo. Muito bem, muito bem, Vadir. Gilberto, o que você acha dessa história toda, dessa briga diplomática aí entre Brasil e Israel? Só dando uma informação, eu já falei aqui, mas só que teve, não, isso aqui eu não falei, teve uma pesquisa, inicialmente havia essa informação, essa pesquisa, 83% são contra o que o Lula falou, até o Tony Garcia mencionou aqui, nem tive tempo de comentar, achou mentira, qual a pergunta que fez para as pessoas? Se perguntar para as pessoas, vocês são a favor do genocídio de Israel, do genocídio na Palestina, 100% vai ser contra, então, enfim, mas aí o negócio parece que hoje apareceu essa outra informação, que houve uma virada no jogo, que a maioria das redes sociais agora estão a favor do presidente Lula, e agora que Israel começou a atacar o presidente Lula, agora vai ser difícil com ter essa onda aí, Israel brincou, eu acho que Israel, ele cometeu um erro político e diplomático, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, só o presidente Lula teve 60 milhões de eleitores, Israel tem quanto, 6 milhões de habitantes, então, não sei por que ele comprou essa briga agora com o público brasileiro, porque ele está publicando em português, ataques ao presidente Lula, então, é só isso, Gilberto, o que você acha dessa história toda aí? Olha, esse debate, essa questão, deve ser acirrada, agora concordo totalmente com a fala do Vadir, acho até que não tem até tanta coisa a acrescentar, porque concordo totalmente, acho que o presidente Lula foi extremamente corajoso também ao falar, ao colocar aquilo que, como ele já vinha colocando e já vinha falando, não é uma novidade, o que está acontecendo lá em Gaza realmente é genocídio, é assassinato de mulheres, crianças, e a gente não pode compactuar com isso o restante do mundo, o mundo se calar diante dessa atrocidade, tudo aquilo que no passado ocorreu com o povo judeu, não é motivo ou condição para que Israel, ou governo de Israel, faça a mesma coisa ou algo parecido ou na mesma linha com o povo palestino. Então, é genocídio sim, é assassinato, temos que nos indignar e reagir contra isso, e acho que o presidente Lula falou aquilo que precisava ser falado e que outros governantes, talvez, por uma série de razões, não vinham falando, não vinham colocando, mas após até o episódio, muitos, muitos países pedindo o cessar-fogo, que é o mínimo que tem que acontecer aí nesse momento. Agora, eu queria só fazer uma pergunta ao Vadir, porque eu vi hoje, por exemplo, até um colega num veículo de comunicação e considerado uma pessoa do campo progressista, vamos dizer assim, que de uma certa maneira apoiava a fala do Lula, mas dizia que o problema, fez um adendo lá, dizendo que o problema foi o Lula não ter falado a partir de um texto escrito, de um discurso, e que no improviso ele pode ter, poderia ter avançado um pouquinho mais do que devia. Eu queria ver o que o Vadir acha disso, e se o Lula realmente precisa, sempre tem que ter discurso escrito, como membro do governo também, embora não seja a tua área exatamente, mas o que você acha de afirmações como essa? Paulo Gilberto, todos nós sabemos que o presidente Lula é um estrategista da política, é um homem hábil, é um homem experiente, está no seu terceiro mandato de presidente da República, e ainda que ele não tenha lido um discurso, não me parece que tenha sido uma fala improvisada, ele sabia muito bem o que estava falando quando falou. Então, não concordo com essa ideia de que o presidente Lula cometeu uma gafe diplomática, gafe gravíssima, pelo fato de ter falado. Não ler um discurso não significa falar de improviso necessariamente, não significa. Então, o presidente Lula, ao longo da sua vida, todas as vezes que ele trata desse assunto ligado aos palestinos e a Israel, o presidente Lula tem posições muito bem definidas e muito firmes em relação a isso. e é fato sabido e consabido que Jael usa o holocausto como salvo conduto para as suas atrocidades, para os seus assassinatos em massa. Usa o holocausto como salvo conduto para não respeitar as resoluções da ONU, para ser uma potência de ocupação colonial e teocrática na Palestina, ocupando terras, não só pertencentes aos palestinos, mas também a países árabes desde a guerra, desde 48. Enfim, então, o que o presidente Lula disse é uma verdade histórica. E outra coisa, aliás, hoje o chanceler Celso Amorim, com muita felicidade disso, nenhum povo pode reivindicar a dor maior. Jael, já existe essa coisa, essa coisa tem que ser quebrada, esse mito que o presidente Lula quebrou, embora não tenha em nenhum momento mencionado o termo holocausto. Essa história de que você não pode tocar, o holocausto é óbvio, ninguém aqui nega o holocausto, foi talvez a maior tragédia da história. Mas, nós temos os armênios, nós temos os povos indígenas, nós temos não sei quantos milhões de russos mortos na segunda guerra, e nós temos o povo palestino hoje, contemporaneamente. Então, Jael não pode ficar categorizando, a minha dor é a dor única, a dor do povo judeu, ela é singular e não pode ser comparada a nenhuma outra dor coletiva, isso é inaceitável. Eu queria ver se tivesse, se fosse com Jael, se fosse com o povo judeu, o que está acontecendo hoje lá na faixa de Gaza. O presidente Lula botou o dedo da ferida com muita coragem e com muita propriedade. E a reação do mundo não foi uma reação de repúdio à fala do presidente Lula. A reação do mundo hoje é cobrando um cessar-fogo na faixa de Gaza. E, por último, é inaceitável dizer que se trata de uma guerra de Jael contra o Hamas. Trata-se de uma guerra de Jael de extermínio contra o povo palestino exterminando em sua maioria crianças e mulheres. Correto. Wadir, tem uma informação aqui que eu publiquei até no cafezinho mais cedo. Todo mundo acompanhou as acusações de Jael à agência humanitária da ONU que a Jael acusou os funcionários de alguns funcionários da agência de serem vinculados ao Hamas. A agência afastou imediatamente esses funcionários, mas ela falou, mas até hoje, isso já tem semanas, o diretor dessa agência, Felipe Lazzarini, ele falou que Israel não apresentou até agora nenhuma evidência dessa acusação. E essa acusação, inclusive, acho que foi isso que irritou mais ainda o Lula. Até comentei isso aqui em outro programa, Wadir, que o Lula, a gente conhece a história do Lula, o Lula tem uma sensibilidade muito grande para o drama da fome, porque ele já passou muita fome na infância, então sempre que ele lembra da fome, ele chora muito, ele lembra disso, ele tem um trauma e ele faz questão de cultivar esse trauma para nunca esquecer, porque ele, tanto que ele é o grande, é uma das grandes bandeiras dele acabar com a fome no mundo. E o que está havendo em Gaza, que está chocando o mundo inteiro, é um drama da fome, e Israel está matando o povo palestino de fome. Então, e como uma crueldade, uma crueldade quase sádica, lançou essas acusações contra essa agência e vários países ocidentais, Estados Unidos e Europa, Europa covardemente, cortaram o financiamento da principal agência humanitária presente em Gaza. E aí, o Lula não apresentaram nenhuma evidência, isso é um absurdo, a ONU nega isso, a própria agência, o Lazzarino, não, se tem algum funcionário, a gente afasta, mas o Lula, inclusive, nesse discurso que causou essa polêmica toda, ele começa falando nisso, é o ponto que mais irritou ele, mais irritou ele. Como é que o país europeu, será que essas pessoas não têm o mínimo de senso de solidariedade a asfixiar financeiramente a agência humanitária que está levando comida e remédio? E outro ponto, esse bombardeio de hospitais, enfim, isso, o drama humanitário de Gaza é uma coisa muito urgente, há um senso de urgência que eu acho que o Lula captou e que outras lideranças políticas não captaram, que é o senso de urgência que vários agências internacionais humanitárias já vêm alertando, já passou de qualquer limite, o sofrimento dos palestinos, eles não têm água potável. Hoje, Vadim, o centro de pesquisa divulgou uma projeção, o John Hopkins, que é um hospital americano famoso, também é um centro de pesquisa, divulgou uma estimativa que podem morrer 650 mil palestinos, palestinos em seis meses, em função tanto das feridas quanto de doenças em função da falta de saneamento básico lá. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Gilberto, depois para o Vadim. Gilberto? É isso, e eu, enquanto você estava falando aí, Miguel, estava também, eu sou repórter, basicamente, nunca, em todos os meus anos de produção, nunca deixei de fazer reportagem, e fico muito curioso, porque a gente sabe o que está acontecendo lá, que é uma coisa triste, que é uma coisa abominável, pavorosa, as pessoas ali cercadas e sem acesso à comida, à saúde, hospitais sendo bombardeados, e a gente ainda não tem, não consegue, talvez, medir a extensão total desses crimes, desses dessa violência, porque pouca atenção até se dá ali ao trabalho também, eu digo, de mostrar, de testemunhar, de colocar para que fosse mais visível ainda para a população do mundo, as atrocidades que estão sendo cometidas lá. A gente vê em grandes veículos de comunicação aqui do Brasil, na televisão, o conflito ali sendo coberto a partir de Israel. Entra uma repórter todo dia lá na Globo News, falando e a partir de Israel, com o foco de Israel, e no máximo algumas imagens muito rápidas lá de Gaza. Então, eu como repórter sinto falta de um trabalho jornalístico de reportagem mais amplo ainda, no sentido de mostrar essas atrocidades aí da maneira como ela ou muita coisa ainda pode estar ocorrendo e acontecendo e a gente não consegue saber. Tem colegas como o Gabriel Chaim, que é um jornalista competente, que é o que parece estar lá na região trabalhando por conta própria, como freelancer, algo me parece, e não está exatamente em Gaza. Então, eu sinto falta de um trabalho jornalístico mais amplo e mais profundo e mais detalhado em relação a esses crimes e essas atrocidades que estão ocorrendo lá. Eu sei que não é um trabalho fácil, obviamente, o acesso é difícil. A Israel já matou, Gilberto? É porque não não, né? Porque a Israel mais de 100 jornalistas já matou. É a maior morte de jornalistas da história. Mais de 160 jornalistas, o que é um outro absurdo também. Nem na Segunda Guerra morreu todo jornalista. Até na Segunda Guerra eles preservavam a imprensa. Não é brincadeira. Óbvio que na área exata, em toda guerra, em todo conflito, é óbvio que você não consegue entrar em toda área. Mas seja onde for, o local mais próximo possível, onde fosse, mas teria que... Não, está certo, está certo, Gilberto. Vadir, deixa eu só mudar de assunto aqui, só para aproveitar a sua presença. Um assunto nacional também que produziu uma polêmica, foi essa fuga de presos do presídio de Mossoró. Um assunto um pouquinho mais próximo a você, porque você está no Ministério da Justiça e até o Lewandowski deu uma coletiva hoje, eu não tive tempo de assistir, até separei aqui para ver se dá tempo de assistir um pedaço, mas houve aí uma crítica grande ao Lewandowski, que é o novo Ministro da Justiça. Como é que você está vendo aí, como é que o Ministério está reagindo a essa questão? Olha, Miguel, já o Ministro Lewandowski já, primeiro, é uma injustiça, o Ministro está há um pouco mais ou um pouco menos, dez dias à frente do Ministério e acontece essa fuga, eu acho absolutamente injusto e oportunista querer jogar nas costas do Ministro Lewandowski a responsabilidade por isso. ele tomou medidas imediatas em relação ao episódio, agora a prioridade, são duas prioridades, recapturar os fugitivos e promover as reformas que aquele presídio lá em Mossoró está, enfim, está desafiando. Houve falhas de fato, tudo está sendo investigado, inclusive a possibilidade de conivência por parte ou da administração ou de funcionários do presídio, está tudo sendo investigado, já há perícia contratada para orientar a reforma estrutural do prédio, das dependências do presídio, enfim, o problema é esse, acontece um episódio como esse e se procura politizar e criminalizar a administração que está recém-chegada ao presídio. Eu não tenho a menor dúvida de que todas essas apurações vão se tornar públicas, transparentes e os responsáveis, os possíveis eventuais responsáveis por esse episódio, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, houve negligência, no mínimo, não há dúvida. Mas, enfim, nós temos que aguardar o resultado dessa investigação e vamos torcer aí para que esses dois criminosos sejam recapturados. Maravilha. Tem o último assunto aqui para tratar com vocês, a gente vai até, tem mais quatro minutinhos, é um assunto que eu vou passar para o Gilberto, depois eu passo para o Vadir para a gente finalizar, que é hoje, começou a fase final do julgamento do Assange, Julián Assange. Aí tem aqui, tem, ele está sendo julgado em Londres, no Reino Unido, até ele não conseguiu ir ao julgamento para somar hoje, mas é para decidir a extradição dele. O movimento em defesa do Assange não quer que ele seja extraditado nos Estados Unidos, porque tem que ele vai morrer lá, vai ficar se julgado numa masmorra nos Estados Unidos. Mas, enfim, o que você tem a opinar sobre isso, Gilberto? Pois é, é mais um caso de um absurdo, que se comete contra a liberdade de imprensa, contra uma pessoa que cumpriu a sua obrigação de informar e que revelou documentos que não tinham interesse que viessem ao público, mas é um atentado contra a liberdade de imprensa e é mais uma situação que não dá para a gente entender porque há uma certa facilidade e silêncio até de grande parte do povo no mundo inteiro, no nosso país, sem lá porque não estamos vendo jornalistas do Brasil e do mundo se mobilizar como devia, como devia. Claro que tem movimentos, entidades, algumas instituições lutando pela liberdade do Assange, mas é mais uma situação em que não há, no meu entender, a mobilização que precisaria ocorrer para que fosse impedida a extradição dele lá para os Estados Unidos e concordo e se ele for para os Estados Unidos ninguém pode garantir a segurança dele daqui para frente. Muito bem. Vadir, você pode comentar esse assunto também, se quiser, mas eu lembrei que tem um assunto ainda mais interessante para você comentar antes de finalizar aqui, que é o seguinte, que essa notícia, o governo Lula deve vetar fim das saídinhas se o projeto for aprovado pelo Congresso. O governo Lula deve vetar fim das saídas temporárias de presos caso o tema seja aprovado em definitivo pelo Congresso Nacional. a assessoria diz que o presidente ainda não tem posição sobre o projeto, o texto não foi totalmente aprovado, eu queria saber se você tem alguma opinião sobre isso. Obrigado, em relação ao Assange rapidamente, o tempo está encerrando, o Assange virou inimigo público número um dos Estados Unidos. E é ruim dizer isso, mas meus prognósticos não são bons. eu acho que ele vai ser extraditado e vai ser tratado como inimigo lá nos Estados Unidos. Porque assim é a regra lá nos Estados Unidos. Infelizmente. Infelizmente. Em relação a essa questão das saídinhas, o problema é que a extrema direita e é bom que se saiba que o projeto de lei está sendo apresentado para modificar a lei de execução penal e acabar com as chamadas das saídinhas, já é um termo pejorativo, já é um termo estigmatizante. Então, quando se coloca que o presidente Lula vai vetar a proibição das saídinhas, já é uma tentativa de estigmatizar. as chamadas as chamadas saídinhas que são a possibilidade de um preso dentro de um projeto de ressocialização que está na lei, fugir da influência das organizações criminosas que estão instaladas nos presídios, não serem cooptados por elas, estarem se preparando para voltarem à vida de cidadania na sociedade, então a extrema direita quer acabar com isso, porque na concepção da extrema direita, essa história de ressocialização, isso é para beneficiar bandido, então o bandido é que morra lá nas masmorras e acabou. Essa é a perspectiva deles, essa é a perspectiva desse senador Flávio Bolsonaro e eu espero que o presidente Lula vete, espero, vete essa proibição. E só um dado, Miguel, 95% daqueles beneficiários da chamada saídinha voltam para os presídios, 95%. 5% não voltam. Isso é motivo para você acabar com esse processo de ressocialização, obviamente que não, mas infelizmente o debate ele é sempre enviesado, o debate acaba e faz com que o Congresso Nacional tenha essa péssima produção legislativa, é legislar com o olho em eleição e legislar por conta de clamores momentânticos. então no final do ano passado é fato, por conta de uma saídinha, um preso da saídinha assassinou, parece que um policial militar e com base nesse episódio o Flávio Bolsonaro resolveu legislar de acordo com os anseios da extrema direita. é isso. Maravilha, muito obrigado Vadir, Gilberto, forte abraço para os dois, boa semana. Abraço. Abraço, obrigado aí pelo convite. Tchau. Tchau. Tchau.